Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do humorista Cremozinho Ele usou suas redes sociais bastante revoltado E eu acredito que é com alguns cantores de piseiro, vem entender Pois é rapaziada, no dia de ontem Cremozinho usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Para fazer um grande desabafo E eu acredito que esse desabafo dele tenha sido com os cantores de piseiro Por quê? Como vocês sabem, Cremozinho, sem sombra de dúvidas Ele ficou nacionalmente conhecido nas redes sociais na pandemia Onde na pandemia também foi a época em que surgiu diversos cantores de piseiro Na época da pandemia, Cremozinho participou de alguns videoclipes Ele também postava algumas músicas de cantores lá nos seus stories Fazia algumas danças também, postava nas suas redes sociais Músicas essas aí que viralizaram E este mês é o seu aniversário Foi aí que ele entrou em contato com alguns cantores E muitos dele aí viraram as costas para ele E aí Cremozinho usou suas redes sociais ali bastante indignado com essa situação Segundo o mesmo, ele entrou em contato com esses cantores Porém, não queria que eles cantassem de graça na sua festa Ele entrou em contato ali para fazer um acordo Para se apresentar de alguma forma Cremozinho ainda deixou bem claro nos stories que eu vou já mostrar aqui para vocês Que quando ele entrou em contato com alguns cantores meses antes do seu aniversário O cantor falou que no dia do aniversário ia estar ensaiando Olha só gente, uma desculpa ali para não se apresentar na festa do humorista Alguma coisa é claro gente, eu não gosto muito de estar dando pitaco nesse tipo de situação Porém, nesse caso eu acredito que o Cremozinho está super certo Eu não vou julgar ninguém aqui, não vou falar nome de A, não vou falar nome de B Mas nós sabemos muito bem aí de cantores que Cremozinho participou de clipes Cantores que Cremozinho aí viralizou músicas E ele deixou uma coisa bem clara aqui que eu achei muito interessante Foi falando do cantor Rafinha Big Love Rafinha aí que está estourado numa rocha Ele falou que um dos cantores assim que ele Meio que ele ficou surpreso com a atitude foi de Rafinha Porque assim, ele disse que não era tão amigo próximo de Rafinha Entrou em contato com o mesmo para cantar em seu aniversário E Rafinha falou que só queria ali a ajuda com os custos para se deslocar até a residência Eu achei isso muito interessante Mas enfim, eu vou mostrar aí para vocês os histórios de Cremozinho Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E fala meu rapaziadinho, para quem não sabe O aniversário é esse mês, dia 27 Mas em virtude do São João As bandas que eu tinha chamado, convidado para tocar no aniversário Alinhada direitinho Não vou poder por causa do São João Então ele botou para dia 13 e 14 de julho E eu estava pensando aqui em convidar quatro seguidores meus Para curtir esse momento maravilhoso, esse momento especial na minha vida Então rapaziadinho, o que foi? Vamos a gente estar aqui com nós Vai logo me passando aí como é que estão os procedimentos desse aniversário Que eu já vim para ficar, viu? Rapaziadinho, é o seguinte, né? O aniversário está quase totalmente organizado Só tem um negócio que me deixou muito triste Aproveitar o gancho que você perguntou Teve um negócio que me deixou muito triste Porque eu sou um cara que ajuda praticamente todo mundo Que vem ao meu redor Inclusive vários músicos, vários cantores me procuram Queremos que poste essa música aí Queremos que trabalhe essa música Queremos que me ajude a subir essa música no Spotify Consequentemente para eles poderem ganhar dinheiro E eu nunca nego o fogo Eu sempre chego lá, dou a moral Posto nos histórias a música Faço a resenha dançando Entendeu? Participo de alguns clipes também E agora eu fui precisado para fazer meu aniversário, né? Sei e tal Falei com vários cantores Um cobrou 18 mil Outro cobrou 12 mil Outra disse que ia ensaiar no dia do meu aniversário Eu falei com quem tem uns três meses atrás Disse que de julho Tinha programado um ensaio É só chegar e dizer que não É só chegar e dizer que não pode ir Eu vou entender super bem Entendeu? Então, aproveitar que eu já descei logo a linha Eu já estava com isso E estava lá dentro de mim faz tempo Na hora que precisa Na hora que precisa é bom demais Só venha, venha, venha Aí depois, meu amigo Quando chega a hora do cara Sempre eu lavar a mão Mas quando chega a minha vez Lavar a minha mão, falta água É desse jeito, 100% Mas estamos aí, independente disso ou não Vou estar aqui sempre Pronto para ajudar E é nóis Tem um cara aí Eu vou até citar o nome dele Um cara que O Rafinha Big Lombo, né? Quando você conhece o Rafinha Big Lombo O cara mora na Bahia Se eu não me engano é na Bahia Entendeu? Tipo assim A gente não é nem muito amigo próximo Nem muito amigo íntimo Entendeu? E eu cheguei para ele Rafinha, como é que a gente faz? Quero você no meu aniversário Eu sou muito seu fã O cara veio de lá para cá Entendeu? Eu cobro apenas os cursos Entendeu? Não, eu fico Estou indignado com essas coisas Deixa para lá Minha rapaziada Eu não estou dizendo Que é para tocar de graça No meu aniversário não Entendeu? Eu até chego perguntando Como é que a gente faz? Qual é o valor que você pode cobrar? Entendeu? Vou fazer isso Vou fazer aquilo por você Entendeu? Mas infelizmente É porque Para muitos Cremozinho Rapaz, sou sucesso Cremozinho Tá flopado Não sei o que Entendeu? Porque infelizmente Essa vida A gente só vale o que tem Mas quando é para Cremozinho participar do clipe Eu faço o melhor Eu faço o possível Dê um desconto A gente organiza Não, faça só isso Dê só os cursos Não sei o que lá Entendeu? Sempre só assim Sempre ajudo Mas sempre na hora Que a gente precisa Infelizmente Bota um bocado de dificuldade Mas estamos aí Estamos juntos Independente Dessas atrações Estarem ou não presentes O que importa É eu estar com as pessoas Que eu realmente gosto E as atrações Que vão estar presentes lá também Então só agradecer a Deus Por tudo E estamos juntos É rapaziada Os cantores Que querem divulgar música Quer que eu participe de clipe Eu participo na hora É só chamar aqui Pois é rapaziada Como vocês viram aí Cremozinho Bastante indignado Com essa situação Uma coisa também Que ele falou ali Que eu concordo plenamente A gente só vale o que tem Nesse momento As pessoas estão falando Ah, por que eu não vou Para a festa de Cremozinho? Porque ele não está Naquele hype Que ele estava aí Um ano atrás Por exemplo Se esse Cremozinho Fosse um Carlinhos Malha da vida E chamasse diversos cantores Desse que Cremozinho Chamou para participar De sua festa Acredito que muitos Não iriam pensar duas vezes Muitos cantores aí Que Cremozinho Querendo ou não Isso é fato Ele ajudou muita gente Na pandemia Nessa questão de viralizar Música Com dancinha Não adianta você ter Uma mente muito boa Para você pensar um pouco E ver as músicas Que ele ajudou a viralizar Se fosse Carlinhos Malha Como eu falei Se chamasse aí Muitos desses cantores Teriam coragem Até de cancelar Uma apresentação Em uma grande cidade Só para ir lá Para Carlinhos Malha Porque tem muitos Seguidores E automaticamente Iria ajudar E pegar alguns Seguidores também Ou seja Nesse mundo Que nós estamos vivendo Hoje Na atualidade Você só vale O número de seguidores Que você tem Nas suas redes sociais Se você tiver 50, 100 mil Seguidores Você não vale Praticamente nada Para essas pessoas Então assim Esse mundo do famoso Acredito que Cremozinho Não foi o primeiro E ele não será O último A se decepcionar Com o meio Artístico E aí o que vocês acharam Desse desabafo De Cremozinho Vocês acham Que ele está certo Que ele está errado Deixe sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Na minha opinião Você já sabe Está formada Como eu falei Você só vale Os números De seguidores Que você tem Na atualidade Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você não assistir até aqui Espero vocês Um próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau